O amor em seres despertos Alexandre Gruber O amor da pessoa desperta é como a luz do amanhecer que faz abrir os olhos daqueles que ainda dormiam o sono dos afetos. É um amor ousado, seguro de si mesmo, que brota do peito como uma corrente forte que frui sem ser parada. O amor da pessoa desperta é o amor de uma alma antiga, que carrega em si a marca dos aprendizados de muitas experiências e a sabedoria que extraiu de todos que passaram por seu caminho. É um amor lúcido que brotou do fundo do seu ser e pouco a pouco saiu da inconsciência e foi desbravando os caminhos até chegar na expressão que só consciência desperta pode dar. Um amor assim não carrega dependências da carência, a possessividade e o orgulho do ego, o desequilíbrio das paixões mal resolvidas ou a ilusão da necessidade do outro. É um amor sereno apesar de forte, apaixonado apesar de não dependente, acolhedor apesar de profundo. O amor da pessoa desperta é um amor místico, um tanto mágico, romântico, sem a ingenuidade das ilusões, mas com o carinho e o afeto daquele que se permite ser quem é e amar a realidade do outro em todas as suas nuances. Geralmente é um amor que assusta os que ainda não estão preparados para a profundidade que esse amor possui. Porém, todos que são tocados por ele de alguma forma jamais deixarão de lembrar a força que ele possui e as lições que ele passou. O amor dos despertos é diferente, porque é o amor de quem aprendeu a se lapidar, se reconstruir, amar a si mesmo e fazer de si um ponto de abrigo e aconchego. É um amor que vê a vida além, que sabe a missão que carrega, que entende que todos estão aqui para crescer, que tem paciência com seus processos de vida e que sabe que inevitavelmente encontrará aqueles que fazem parte do seu caminho. O amor de uma pessoa desperta sempre despertará os que estão prontos a acordar para este sentimento. Amor desperto é o amor luminoso, sem ego, sem medo, sem posse. É incondicional. É pleno de graça e vida. Não julga, nem se prevalece. Não tem dúvidas, pois vive a certeza de saber-se uno com o todo. Não julga, nem se prevalece. Não julga, nem se prevalece.